Essa é a Croácia, um país que se tornou independente há pouco mais de 30 anos. De fato, sua primeira participação em uma Copa do Mundo foi em 98. No entanto, apesar de sua atual configuração política ser recente, não se engane. O povo que habita essa região tem uma história milenar. É aqui que encontramos a cidade de Vinkovic, a qual é habitada continuamente há 8 mil anos, fazendo dela a cidade mais velha da Europa. Ao visitar o país em 2022, nos deparamos com uma costa ensolarada, mesmo no inverno, em um centro histórico cinematográfico de Tão Belo. De fato, o centro histórico de Dubrovnik foi parte do cenário de Game of Thrones. Mas, por trás de toda essa beleza, há um país que já passou por sérios desafios em tempos antigos e recentes, e que enfrenta ainda mais desafios no presente. Um desses desafios a Croácia acabou de vencer, coincidentemente no momento em que eu publico esse vídeo. Trata-se de uma enorme ponte unificando seu território. Em fevereiro de 2022, tivemos que passar pela Bósnia para dirigir de Dubrovnik a Split. Agora, você pode dirigir entre as duas cidades sem sair do território croata. Daqui a pouco, falaremos mais sobre essa mega construção. Porém, os desafios da Croácia não terminam aí. Apesar de atrair muitos turistas e nômades digitais, o povo croata, além de ter poucos filhos, também migram em busca de melhores oportunidades em outros países. É por isso que o país já perdeu 10% de sua população nos últimos 10 anos. E atualmente, há mais croatas e seus descendentes vivendo no exterior do que na própria Croácia. Quais são as consequências dessa perda demográfica? Como foi visitar a Croácia como nômades digitais? Como é sua história e economia? Confira tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E esse é o canal Rafael Escapela. Se você gostar desse vídeo, aqui no canal há mais vídeos como esse, sobre lugares no Brasil e no mundo. E além desse canal, eu tenho outro canal, com vlogs e vídeos mais simples e mais frequentes. Incluindo esses dois aqui, que eu fiz em fevereiro de 2022, caminhando pelas ruas de Zagreb, na Croácia. A Croácia fica no sudeste da Europa e tem 4 milhões de habitantes. Em termos de população e área, o país está praticamente empatado com o estado da Paraíba. E se você olhar atentamente, verá que o mapa da Croácia está partido em dois pedaços. Além de parecer um jacaré de boca aberta engolindo a Bósnia. E como já vimos no vídeo sobre a Bósnia e Resergovina, esse é um corredor de 20 quilômetros que dá à Bósnia a segunda menor costa da Europa. Ao mesmo tempo em que divide em dois a costa da Croácia. Mas, como mencionado no início, a Croácia já resolveu esse problema, construindo uma ponte. A Croácia também é o lar da menor cidade do mundo. A cidade de Rum, situada na parte noroeste do país, é a menor cidade do mundo, de acordo com o Guinness Book. E sua população tem entre 17 e 23 pessoas. A cidade só possui duas estradas, uma igreja e três fileiras de casas e um prefeito. E pra vocês, aí no futuro, assistindo a pós-2023, se tudo correu bem, a Croácia agora é parte do espaço Schengen e do euro. Mas, na minha visita em 2022, o país ainda não utilizava o euro, e sim o cuna. E não era ainda parte do Schengen, apesar de já ser membro da União Europeia desde 2013. Após adotar o euro, a Croácia planeja ter moedas com o rosto de Nikola Tesla, algo que deixou a Sérvia furiosa. Bem, o grande gênio Nikola Tesla nasceu no Império Austro-Húngaro, no local que hoje é a Croácia. Mas, etnicamente, ele era sérvio. Além de praias, a Croácia também tem montanhas. Montanhas nós deixamos pra visitar em Monte Negro. Quanto às praias, bem, nossa visita foi do inverno. No entanto, apesar do frio congelante em Zagreb, em Split e Dubrovnik, o inverno é bem mais ameno e ensolarado. É interessante notar que Split está na mesma latitude que Toronto, e ainda assim, eu consegui ficar sem camisa e pegar um bronzeado na sacada da acomodação em pleno inverno. Em Toronto, apesar de estar na mesma latitude, essa exposição provavelmente resultaria em hipotermia. Pode não parecer, quando você caminha aqui pelo centro histórico de Dubrovnik, mas em 1991, boa parte desse centro histórico, patrimônio mundial da humanidade, foi destruído. De fato, dois terços das casas aqui foram destruídas, e você pode ver as marcas. Vendo de cima, você vê que alguns telhados são novos, enquanto que outros já têm marcas do tempo. Esses novos são os que foram reconstruídos devido ao bombardeio que teve aqui. A artilharia pesada dos sérvios que bombardearam a cidade, que estava sendo defendida pelos croatas. E essa separação dos países da antiga Iugoslávia, infelizmente, não foi pacífica. Essa região, que hoje chamamos de Croácia, possui indícios de ser habitada desde a pré-história. Fósseis de neandertais do período paleolítico foram encontrados no norte do país, assim como diversas evidências e resquícios arqueológicos do Neolítico e da Idade do Cobre. A história da Croácia é marcada por conquistas de povos estrangeiros e muita luta por independência. Na antiguidade, a região foi habitada por ilírios, eburnos, gregos e romanos. Estima-se que a migração e o assentamento dos povos eslavos ocorreu no final do século VI e início do século VII. Já o primeiro registro de um estado croata é de 818, com o Ducado da Croácia, que era um estado vassalo da França. Foi nesse período também que surgiu uma histórica rivalidade com Veneza, a qual perdurou por vários séculos. Em 428, os venezianos chegaram para controlar a maior parte da Dalmácia, exceto a cidade-estado de Dubrovnik, também conhecida como Ragusa, sobre a qual falarei mais tarde. Outra pedra no caminho da independência croata foram os otomanos, que tentavam aumentar seus territórios com conquistas na Europa. Para se proteger dos turcos, em 1527, os croatas fizeram Fernando I, da Casa de Habsburgo, o novo governante da Croácia. Desde esse evento, surgiu uma grande proximidade e influência com o Império Austro-Húngaro. No final do século XVIII e início do século XIX, a França Napoleônica ocupou a costa oriental do Adriático e seu interior, acabando com as repúblicas de Veneza e seus domínios na Croácia. Mesmo após a derrota de Napoleão, a Croácia seguiu sendo parte do Império Austro-Húngaro até o final da Primeira Guerra Mundial, quando esse império deixou de existir. Em 1918, finalmente, o parlamento croata declarou independência e decidiu se juntar ao recém-formado Estado dos Eslovenos, Croatas e Sérvios, dando origem à primeira versão, por assim dizer, da Iugoslávia. E eu não vou me alongar muito nesse período da história croata, porque eu já o detalhei no vídeo anterior sobre a Bósnia. E se você ainda não viu esse vídeo sobre a Bósnia, não se preocupe, eu vou deixá-lo linkado no final. No início dos anos 90, a Croácia se viu envolvida em mais um conflito por sua independência. Esta foi, até pouco tempo, a guerra mais recente do continente europeu. Infelizmente, isso mudou com a invasão da Rússia à Ucrânia neste ano. Mas, voltando ao conflito de 1991, a maioria dos croatas queriam que a Croácia deixasse a Iugoslávia e se tornasse um país soberano. Enquanto os muitos sérvios que viviam na Croácia, apoiados pela Sérvia, eram contra a separação e queriam que as terras reivindicadas pelos sérvios estivessem em um estado comum com a Sérvia, a chamada Grande Sérvia. Milhares de civis croatas foram obrigados a fugir das áreas de conflito, principalmente na região da fronteira com a Bósnia e Sérvia, sendo esses expulsos por militares sérvios em um ato de limpeza étnica. O conflito durou de 31 de março de 1991 até 12 de novembro de 1995 e resultou em aproximadamente 20 mil mortos em ambos os lados. No fim das contas, a Croácia conseguiu sua independência com o exército iugoslavo se retirando do país e as forças croatas recuperando o controle da maior parte do território que antes era controlado pelos sérvios. Além disso, as forças croatas avançaram para a Bósnia e Herzegovina a fim de ajudar os bósnios e seus conterrâneos croatas que viviam naquele país, levando ao fim da Guerra da Bósnia. A economia do país é bastante aberta ao capital estrangeiro, tanto que, segundo o ranking da facilidade de fazer negócios, a Croácia se encontra na posição 51, classificada como muito fácil de fazer negócios. O turismo é uma importante fonte de receita. Por ano, o país recebe cerca de 8 milhões de visitantes, principalmente no verão. Por comparação, no mesmo período, o Brasil recebe pouco mais de 6 milhões de visitantes estrangeiros. Falando um pouco mais da economia, não podemos deixar de citar a ponte Pelia-Chats, que finalmente uniu Dubrovnik ao resto do país. A nova ponte tem 2,4 quilômetros de extensão e quase 23 metros de largura, e o valor estimado do projeto é de 420 milhões de euros, dos quais 85% serão cobertos pelo fundo da União Europeia. O restante deve vir de uma fonte surpreendente, a China. Segundo o Plenković, o primeiro-ministro da Croácia, a ponte é como um símbolo de amizade e cooperação entre a Croácia e a China. Ele anunciou também que foram os amigos chineses que ajudaram o povo croata a transformar seu sonho de longa data em realidade. Mas qual o porquê dessa ponte? Lembram quando eu citei Dubrovnik, no começo do vídeo, como a única região que permaneceu independente de Veneza? Para evitar a invasão dos venezianos e dos turcos, a cidade cedeu parte de seu território para os otomanos. Na época, a estratégia funcionou para que a cidade mantivesse sua autonomia. No entanto, com o passar dos anos, após a desintegração da Iugoslávia, esse pedaço de terra permaneceu na Bósnia, fazendo com que Dubrovnik ficasse desconectada do restante do país. O projeto da ponte foi iniciado em 2007, porém, teve de ser interrompido em 2012, após a crise econômica no país. Mais tarde, em 2015, o primeiro-ministro croata da época, Zoran Milanovic, anunciou que o projeto havia sido relançado. A ponte despertou fortes oposições por parte das autoridades bósnias, que afirmaram que a mesma pode obstruir ou impedir a passagem de navios para o porto de Neon, argumento que já foi rebatido pelo governo croata. Analisando pela qualidade de vida da população, o projeto é benéfico. Logisticamente, isso vai facilitar a vida dos habitantes da península de Peliaxáts e do condado de Dubrovnik. Além de facilitar também a vida dos turistas que não vão mais precisar passar por uma fronteira para continuar a viagem. Sem falar dos custos para caminhões e ônibus, já que fronteiras costumam incluir taxações e burocracias. Também é estimado que a obra aumente o desenvolvimento local, gerando mais oportunidades de empregos. Claro que essas oportunidades também irão surgir para as empresas chinesas. Afinal, dificilmente a amiga China, como disse o primeiro-ministro, investiria tanto dinheiro se não estivesse buscando um retorno no futuro. E se você já viu meu vídeo sobre Montenegro, o vizinho da Croácia, você sabe que a China não dá pontos sem nó. A previsão da inauguração é para agora, no final do mês de julho, momento em que eu publico esse vídeo. Mesmo tendo quase 2,5 km de extensão, essa ponte não é nem de longe a maior da Europa. Esse título fica para a ponte Vasco da Gama, em Lisboa, com 12 km de extensão. Mas, enquanto a ponte na Croácia pode ser cruzada de bicicleta ou a pé, na ponte Vasco da Gama, isso não é permitido. Boa parte da economia do turismo no país está atrelada à cidade de Dubrovnik. E para entender isso, só visitando mesmo. Eu e a Pamela passamos por lá em fevereiro deste ano, em uma das nossas viagens de nomadismo digital. Estávamos acompanhados do Stefano e da Sheida em mais essa viagem. E nós quatro ficamos impressionados quando entramos no grande e belo centro histórico de Dubrovnik, Cercada pelas suas famosas e enormes muralhas, a Old Town foi escolhida para ser cenário de uma das séries mais vistas de todos os tempos, Game of Thrones. Eu, particularmente, não vi a série. Mas calma, pessoal. É que se eu parar pra ver, eu sei que eu vou me viciar e não vou fazer mais nada e vou deixar de fazer vídeos também, porque eu sei que é muito bom. Mas o fato é que Game of Thrones foi um fenômeno de audiência mundial. Graças à legião de fãs do seriado, por todo o mundo, o turismo de Dubrovnik foi fortemente impulsionado pela curiosidade dos fãs em conhecer a verdadeira King's Landing, ou Porto Real. Dentro da Old Town, é possível encontrar lojas com posters, cartões, imãs, copos e diversos outros souvenirs sobre a série. No entanto, o que realmente encantou foi a enorme estrutura do centro histórico, a qual é muito bem conservada, com muros altos erguidos no século XVI. As muralhas altas até me lembraram das muralhas de Constantinopla, que vimos em Istambul. Essas muralhas gigantescas têm nada menos que 1.940 metros de extensão, 25 metros de altura e 6 fortes. É considerada uma das mais belas e preservadas cidades moradas da Europa, além de ser a maior cidade fortificada do mundo. O ticket para visitar as muralhas não é tão barato. Fica em torno de 150 reais por pessoa. Falando nisso, vale lembrar que a Croácia como um todo não é assim tão barata. Em Dubrovnik tivemos alguma dificuldade em encontrar bons restaurantes a um preço não tão turístico. E até mesmo os supermercados ficavam devendo no quesito valor. Já em Split e Zagreb nós não tivemos esses problemas. Porém, andar pelo centro histórico de Dubrovnik foi com certeza um dos pontos altos da viagem. Dá até para esquecer a beleza do mar Adriático enquanto se está explorando a Old Town. E olha que isso não é pouca coisa, já que outra grande parte dos turistas visitam a Croácia por suas lindas praias. Apesar de ter uma população estimada em apenas 43 mil habitantes, Dubrovnik possui uma vida noturna bem agitada por conta das universidades e seus muitos restaurantes e cafés. Infelizmente para nós, que não somos fumantes, na grande maioria dos cafés é permitido fumar dentro, o que para a gente não foi lá uma experiência tão agradável. Um tema que vem chamando atenção e preocupando cada vez mais as autoridades croatas é o forte declínio populacional do país. Estima-se que a população croata diminuiu 10% em uma década e figura no top 10 entre os países europeus que mais perderam população recentemente. Se em 2011 o país possuía cerca de 4,3 milhões de habitantes, o censo de 2021 caiu para 3,8 milhões de habitantes. Curiosamente, desde 1991, ano da independência da Croácia, todas as cidades e vilarejos do país vêm perdendo população ano a ano, com exceção de Zagreb, a capital. Essa catástrofe demográfica, como de fato é chamada, se deve em grande parte à falta de competitividade do mercado de trabalho do país em comparação com outros países da União Europeia. Os salários são baixos e existem poucas vagas. Por conta disso, os jovens estão preferindo morar em países como Alemanha, Áustria e Eslovênia. Sim, a vizinha Eslovênia fala uma língua eslava muito próximo ao croata e tem um poder de compra maior. E vale ressaltar que esse não é um problema exclusivo da Croácia ou dos outros países da ex-Yugoslávia. Outro problema é a pequena quantidade de nascimentos. O país está na colocação 175 entre 192 nações no ranking de países por taxa de natalidade. Estima-se também que existam mais croatas morando fora do país do que dentro. O governo vem tentando, com algumas medidas drásticas, atrair de volta os croatas. Uma medida curiosa feita na cidade de Legrad foi a venda de casas abandonadas por um cuna ou cerca de 75 centavos de real. Essas casas estão precisando de reformas. Mas ainda assim, os requisitos são que os moradores tenham mais de 40 anos de idade, possuam condições financeiras de se manter e que se comprometam a morar por pelo menos 15 anos na cidade. Outra medida curiosa foi o programa chamado Eu Escolho a Croácia, o qual visa trazer empreendedores croatas que tenham aberto seus negócios em outros países da União Europeia. Com subsídios de até 200 mil cuna, cerca de 149 mil reais, até agora o programa está com resultados abaixo da expectativa. Se nada mudar, a perspectiva para o futuro não é otimista. Nos próximos 80 anos, a população da Croácia irá encolher em mais de 1 milhão de habitantes, ou seja, um quarto de sua população. Proporcionalmente, isso seria como se o Brasil perdesse 50 milhões de habitantes, ou a população inteira dos estados de São Paulo e Espírito Santo. Assim como a Croácia, Portugal também enfrenta uma perda demográfica, a qual estaria muito pior se o Brasil não tivesse enviado algumas centenas de milhares de brasileiros para ajudar Portugal a conter seu declínio populacional. Brincadeiras à parte, aqui vão mais três similaridades entre a Croácia e Portugal. 1. Catolicismo. A Croácia é um país relativamente religioso, onde 70% consideram religião importante, sendo o catolicismo a religião predominante. Nesse quesito, a Croácia é muito similar a Portugal, onde, além de predominar o catolicismo, 72% consideram religião importante. No Brasil, esse número sobe para 85%, e na Estônia, ele cai para 16%. 2. Baixo índice de homicídio. Croácia e Portugal praticamente empatam aqui. Na Croácia, há um homicídio por 100 mil habitantes. 3. Poder de compra. Aplicando a paridade do poder de compra, Portugal fica pouca coisa na frente, ou seja, a Croácia tem o dobro do poder de compra do Brasil. Eu gostei da Croácia, mas a Bósnia e Herzegovina me surpreendeu mais. Nós alugamos um carro de Dubrovnik na Croácia e de lá cruzamos a Bósnia e voltamos para a Croácia para devolver o carro em Split. Ao contrário de Dubrovnik, Split parecia ser uma cidade não tão turística e também preparada para pessoas que de fato moram lá. Tanto na Croácia quanto na Bósnia eu utilizei o cartão da Wise para fazer compras nas moedas locais. Eu utilizo a Wise desde 2016 e agora o cartão da Wise chegou no Brasil. Eu vou deixar aqui embaixo um link para você pedir o seu com direito a uma transferência gratuita. Num vídeo recente sobre Lisboa eu disse que turismo é uma faca de dois gumes. Algo que pode ajudar ou atrapalhar o país ou cidade. O mesmo pode ser dito sobre imigração. Ao contrário da Alemanha, Suécia e outros países ricos, a Croácia tem sorte de não atrair aquele tipo de imigração que prejudica o país. Mas, por outro lado, a Croácia tem o azar, digamos, de não atrair imigrantes trabalhadores que beneficiariam o país. E não é pela barreira do idioma. Há vários países de língua eslava que são mais pobres, incluindo a própria Ucrânia, onde imigrantes em potencial teriam mais facilidade em aprender o croata. Porém, assim como os próprios cidadãos croatas, esses imigrantes encontram melhores oportunidades em outros lugares. E a Croácia foi mais um país que visitamos como nômades digitais, cada um fazendo um trabalho diferente. Eu e a Pamela trabalhando com produção de conteúdo, o Stefano com marketing digital e a Sheida sempre atenta ao fuso horário para atender um cliente no Brasil. É sempre bom terminar o trabalho e estar num lugar como esse e poder aproveitar todas essas belezas que a Croácia e o mundo têm a oferecer. Descubra como trabalhar de forma remota, sem papo furado e sem maracutaia. Visite profissiãonomade.com.br Mais detalhes no link abaixo. E aqui estão dois vídeos relacionados. Por que a Bósnia, o país vizinho da Croácia, tem três presidentes? Ou esse vídeo aqui sobre o país que enganou o mundo e teve que trocar de nome? Até o próximo vídeo. Inscreva-se